E aí, what's up galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Hard West Vambora sem perder tempo Eu já agradeço todo mundo que vem dando like E comentando nos vídeos aí, mano Vocês estão ajudando Vambora Passagem secreta Nós nos guerreamos pelo caminho da montanha que Mervyn nos mostrou E logo estávamos olhando para o acampamento Inimigo de cima Nossa, vamos atacar Vamos atacar os caras por cima Aqui não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que ficar Usar a habilidade Fogo das Sombras de Jean Para atingir três bandidos de uma vez Fogo das Sombras do Jean é aquela Que a gente usa sempre, beleza Vambora Vambora Vamos fazer a emboscada Então, nós murderamos todo o tráfego aqui O que então? Primeiro de tudo Nós precisamos pegar algum daquele dinamite azul Sim, isso pode significar Nós precisamos tirar esses marauders aqui Então, nós levamos as explosivas para o bloco passado E BOOM Nós temos uma maneira de sair Vamos mover Sim Ihhh Simbora, mano Os caras já sabem que a gente está aqui, mano Ahn, cadê a... Eu consigo acertar aquele cara ali em cima já Pronto, ele já morreu E eu ganhei um bônus de dano Ah, como que eu subo ali, né? Vamos vir pra cá pra frente primeiro? Talvez a gente não tenha Vamos vir pra cá Por baixo com ela Vambora, né? Não tem muito o que pensar aqui Vamos jogar mais safe aqui Cadê os outros personagens aqui? Vamos vir pra cá O velho Bill A gente pode usar ele pra flanquear aqui Ou a gente joga o velho Vamos jogar o velho lá na frente O índio... O índio anda muito, cara O índio é o que mais anda aqui Olha lá, índio Mas não tem gente aqui? Os inimigos estão tudo lá dentro Ah, tem um inimigo ali Nossa, acertou o índio, cara Que puta que lá merda, hein? É uns tiros mentirosos, cara Que os caras dão no índio O índio é o que mais toma tiro Tá, vamos lá Eu tinha que acertar aquela minha habilidade Em três inimigos, né? O jogo manda a gente acertar em três inimigos Tá, eu posso meter uma dinamite ali no meio E tacar dano nos três caras Fazer isso, mano Bum Não vou ficar guardando dinamite, não, mano Se foda É... Cadê? Vamos trocar com esses caras aqui em cima Trocar com este cara, né? Dá pra matar um Dá pra matar dois Cadê o Bill? O Bill, no caso, né? Putz, eu teria que andar aqui, né? Dá pra acertar aqui? Dá pra matar Ah, morreu, otário Tá, seguinte É... O velho... Eu quero usar o Jean Com a habilidade dele de Tacar tiro nos três Pra ver se eu consigo dar o dano Da missão Talvez eu consiga Vamos vir aqui Não, gastou dois pontos Ah, mano Que estupidez, cara Eu ainda não me acostumei com essa Um highlight que o jogo dá pra gente De... Da mecânica Ah, vamos só finalizar geral Cadê a mulher? Acertou Não tem como a gente Só ficar aqui em cima Com ela, né? Vamos vir pra cá Mata esse cara aqui Como é que eu acerto esse cara aqui desse lado? 25% só 50% só Não é possível, mano Aqui é 100 Vamos fazer isso Ahn... 50% Hum... Esse cara tem muita vida, mano Deixa eu ver aqui Como que eu vou arrancar a vida desse cara aqui? Ele tá muito protegido Esse cara aqui, mano Nossa, dá pra ricochetear duas vezes Um preço na minha cabeça Só significa que eu estou fazendo meu trabalho Tá, eu vou ter que usar a menina aqui Ahn... Vamos matar esse cara que tá aqui Tomara que a gente tenha dano pra finalizar esse cara aqui Porra, não, não é possível, não Não é possível, cara Não é possível 50% Vamos ver se eu acerto Se eu acertar, ela mata Boa Putz, eu tô sem o revólver do homem morto, cara Agora que eu vi Tá, o índio... Não, tem que ser a mulher lá do outro lado Mata Agora esse cara aqui tem muita vida, esse atirador Vamos atirar... Vamos atirar nesse cara aqui Eu não quero morrer pra esse atirador aqui, não Toma Cadê o índio? O índio Anna Jones mata esse cara aqui Vai lá, índio Anna Jones I'll match your mother Mata ele Tá O Bill Tem ponto ainda, né, Bill? Mas o Bill vai tomar tiro se ele for muito pra frente aqui Melhor ficar aqui Ah, o índio não atira, mano Não tem nem o que fazer aqui Vamos vir pra cá com o índio Cara, ele bateu no corpo do cara Que isso, índio Porra, índio Tá puto, mano Pronto, fica aqui escondido, índio É o jeito, mano Não tem o que fazer aqui, não Tem que esconder do todo mundo O cara vai atirar na gente agora Não acerta a mulher não, por favor Errou, errou Ai Dá pra acertar esse cara? Vamos ver se eu acerto Poma Nossa, eu não vou acertar isso nunca aqui Aqui dá pra acertar ele? Bora da vista Aqui dá pra acertar ali Tá, vamos vir aqui rapidão Vamos vir aqui rapidão É, dá pra acertar aqui Não dá, mano Olha isso Tá, vamos só matar ele com o índio Bom, usar a habilidade de fogo das sombras do Jin Em três bandidos De uma só vez A gente consegue Mas vai ser difícil, cara Já tô vendo que vai ser difícil isso aqui Vamos vir pra cá com o índio Devem ter inimigos aqui dentro Esperando a gente Eu tô até vendo Vamos safe aqui, mano Movimentar safe aqui Vá, índio Meu Deus, o índio tá louco ali Vamos vir pra essa árvore aqui Com a Flynn Que aí a gente tem uma visão privilegiada E consegue trocar com as pessoas Pronto Usa a defesa Nesse jogo não tem acúmulo de PA Todo mundo tem o mesmo ponto No próximo turno Ai, tem um cara bem ali, mano O Jin vai ter que vir pra cima Cara, a gente tá meio que Vamos vir pra cá com o personagem Jin A gente A gente vai ter que Esse cara tá muito longe da gente Pra acertar um tiro nele, né Tá tipo muito longe Vou vir pra cá, pra frente Esse jogo ele tem uma parada que Ele incentiva a gente a jogar agressivo Por um motivo A gente acerta ou não o cara A gente ganha sorte Então vamos dar um tiro aqui Pra ganhar sorte Não, mano Era pra ter errado Se a gente tivesse errado A gente teria ganho sorte Lucky, né Por ter errado o tiro Tá, vamos vir pra cá com o Bill E vamos vir pra cá Pra cima com o Índio E vamos vir pra cá Nossa, tem mais um ali Tá, dá pra acertar os três com a habilidade do cara Acredito que não Eu vou fazer um pouquinho Ou será que dá Ou será que dá Eu vou arrancar metade da vida do cara Ali eu não vou matar ninguém Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Com o velho Bill Velho Bill Aquele cara vai morrer? Acredito que não Não, mas ficou com pouquíssima vida O Índio O que é o jogo? Deixa eu ver uma parada aqui primeiro Vamos subir aqui com o Jim E vamos usar o Jim pra Ver se a habilidade dele pega em três Droga, só pega em dois Olha, se eu pudesse andar mais um pouquinho Talvez eu não pegasse em três Vamos fazer isso Vou trocar aquele cara ali Trocar com ele Que é o que tá mais atrás Matar esse cara aqui Que tá aqui em cima O Índio vai matar aquele cara Que tá lá do outro lado O Jim Deixa eu ver uma parada Não vai acertar os três Felizmente Felizmente ele só acerta dois Que é essa habilidade aqui Vamos usar Vamos usar mesmo assim Que é dano, né? É dano adicional De qualquer jeito Mata A escopeta vai funcionar aqui? Não Ela até mata esse cara aqui Mas não é o que a gente quer É, não deu pra usar a habilidade Até agora a gente não conseguiu usar a habilidade Nos cara de uma vez Infelizmente Vamos vir pra cá pra cima Com uma Flynn Vamos posicionar direitinho aqui Pra quando a gente for atacar os caras E não tomar no rabo aqui Vai Salto com... Ah tá Pode crer Cara Cara Hum... Vamos vir por aqui, né? Não tem muito o que fazer aqui, né? Acho que não tem outra... Outro caminho por aqui que seja Será que vai ter inimigo aqui? Será que vai ter inimigo aqui? Aqui dentro? Ah... Tem inimigo pra aquele lado ali Com certeza Ok Tem um objetivo novo Matar todos os inimigos Dentro da estação Da construção ferroviária, né? Eu vou fazer alguns novos Vão, velho Bill Será que agora a gente consegue usar a habilidade do Jin? Não, impossível de usar Tá todo mundo separado, cara Não tem como usar Tem como atingir três inimigos de uma só vez, não A não ser que eu consiga alinhar eles aqui Será que eu consigo alinhar eles? 50% 50% 50% Cadê o índio? O índio é 100% de dano Não vai matar ninguém o índio Ele vai deixar tipo um na merda O outro na merda O Jin não acerta ninguém com o rifle dele O Jin não acerta ninguém com o rifle dele Vou trocar com o cara lá em cima Beleza, fiz a troca É, conseguir usar a habilidade em todo mundo A gente não vai conseguir, não Será que eu consigo vir aqui pra baixo E fazer um estrago maior? Vamos vir aqui embaixo Toma 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 também Abaixa a cabeça Fez o seu trabalho Espera Vou matar esse cara aqui Aí Dá pra dar um tiro nas costas do cara O que é que você acha, amigo? Uou Pegue seus cavalos Putz, 25% de chance Nunca vai acertar esse game Eu ainda estou aqui Vamos entrar cá com o velho Bill O velho Bill não mata Mas peraí Será que ele Vamos dar bastante dano com o Jin? Não, o velho Bill não mata Caramba, mano Droga, mano Vamos bater nesse cara aqui Caramba, mano Bate novo Aê, agora ele morre pro velho Bill Porra, que dificuldade De matar o cara, mano Vamos vir aqui com o velho Bill Nossa, 50% de acertar Com ricochete E 50% de acertar com tiro normal Será, mano? Vai, Bill Boa, matou Não acredito Tá, aqui tem 0 de 6 inimigos mortos Então significa que os inimigos que a gente tinha que matar não estão aqui Estão lá na frente Os inimigos da estação Eu curto uma coisa nesse jogo, galera Mas eu acho que a dificuldade dele poderia ser melhor se tivesse E é a questão do reloading, né? Não precisa recarregar Nesse jogo aqui Você só sai atirando Eu acho que ter um reloading Você tornaria o jogo um pouco melhor, né? Na questão de dificuldade Isso aí A maioria dos jogos do gênero Tem reloading Você recarrega as armas Senão fica extremamente roubado Você só atira Ah lá, tem um índio lá dentro O cenário também é muito É demasiadamente grande Eu pude perceber enquanto eu jogava isso aqui Poderia ser menor Sinceramente Ah, tem uma janela bem aqui Vamos vir pra cá Os highlights também, né? Quando a gente vai dar uma vista Nos objetivos Eles não são muito claros também Você parar pra prestar bem atenção Enquanto joga Parece que falta alguma coisa Um detalhe a mais na... Na hora de mostrar pra você Aonde você tá mirando, sabe? Vamos curar Uma vida aqui O meu feijão aqui Pronto, tem inimigo ali, ó Um, dois, três Bêbado explosivo O que esse cara vai fazer, mano? Ficar bomba em mim Da puta É, o objetivo secundário Tá cada vez mais difícil de fazer, cara Acertar o cara Os disparos aqui Lá vai pegar só o de baixo, mano Tá cada vez mais difícil de fazer Nem se eu vier pra cá Eu acerto todo mundo com o... Com o... Disparo 50% 50% 50% Nossa 50% Tá, se eu trocar com o cara aqui Trocar com o inimigo Nessa direção aqui que a gente tá É uma... É uma decisão meio estúpida Porque... Não, mano Ah, eu atirei sem querer, galera Agora já era Eu acho que ali onde os inimigos estão É ruim de lutar Sinceramente Vamos voltar pra cá pra trás Vamos deixar com que eles venham pra... Pra porta E façam um montinho aqui na porta Pra gente enfrentar eles de maneira mais eficiente Vamos pra cá Se a gente não tivesse errado o tiro Daria pra lutar numa boa ali Tá, o índio, meu caro índio Juana Jones Ahm Corre pra cá Pra dentro Vamos lá Vamos rezar pros inimigos Virem todos na mesma direção E a gente acerta tiro ne... Ai, filho da puta Ei, olha isso, mano Ai Jogou dinamite na mulher, mano Que isso, mano Explodiu a mulher Beleza, eles não fizeram nada Ficaram parados 25% É sempre uma chance merda de acertar Looking for trouble? 75, 75, 75 Hum... Eu não acerto aquele cara ali nem fudendo Mas vou tentar mesmo assim Eu acertei Beleza Tá, índio, meu caro Ele vai perder só 4 de vidas, cara Deixa eu dar um tirão de 12 nele Perder menos ainda Preciso quando você estiver Caralho, não vai acertar ninguém aqui, mano Como que não tem visão, Dean O Dean não tem visão Caramba, ninguém tem visão aqui, mano Ninguém acerta ninguém desse lado Aí não é possível Tá, o índio Vou dar uma porrada nesse cara aqui E vou sair 4 Meu Deus, ele não perde vida, mano Ahn... Será que eu tenho como acertar esse cara aqui, mano? Cara, eu não acredito nisso, galera O cara simplesmente, ele não existe Aquele cara parado ali Não tem como acertar ele É possível, mano Olha isso, cara É possível, cara 25%, 25% Vamos vir pra cá, pra cima Cara, né Eu tô bugado aqui agora Não é possível Olha lá O cara não existe É como se ele não estivesse ali Pra gente acertar Bem que o lugar Mostra que o cara tá aqui Mas... Eu vou ter que usar defesa aqui Porque se eu bater Eu vou tomar muito dano No próximo turno E eu vou morrer Sacanagem isso, mano Fui trollado Mata aquele cara Com bravada E... Ah lá, mano Por aqui por cima Dá pra acertar o cara Olha isso Caramba, hein Não vai morrer Mas a gente acertou o cara Ai, bateu no índio Coitado Atirou no índio Outra dinamite, cara Você tá de sacanagem? Tá, tá todo mundo vivo Beleza Índio Se vinga, índio O que é o jogo? Tá, tem dois inimigos aqui em cima Será que eu consigo usar a habilidade do team Se eu me posicionar certinho? Vamos tentar Vamos tentar fazer isso Vamos usar o uísque Pra recuperar a vida Vamos ficar bêbado Mas a vida vem junto O uísque causa embriaguez na gente Mas a gente consegue Recuperar a vida um pouquinho Vamos vir pra cá Ela tem visão deles A gente usa a defesa Tudo isso pra aumentar a vida útil da mulher aqui, cara Ok Vamos lá, velho Bill vem aqui O índio fica bem aqui Cara, eu só queria que o O Jean conseguisse fazer a secundária dele Sim? Os caras estão todos separados, mano Que raiva, mano Que raiva que me dá, cara Beleza Vamos fazer o seguinte Olha isso, cara Os caras estão todos separados, velho Vamos fazer isso Vou atirar no cara Melhor coisa que a gente pode fazer Pronto, como sempre Eu vou atirar no cara Eu vou atirar no cara Acho que é isso Vamos só finalizar esses caras aqui agora Tudo bem, tudo bem Não deu pra fazer a secundária, não Droga Toma Beleza Agora é só pegar a dinamite Agora é só catar a dinamite Que vai estar aqui dentro Onde que vai estar a dinamite Será que está aqui? Aê, pegamos Tudo bem, todo mundo Aê, pegamos Aê, pegamos Aê, pegamos Aê, pegamos Nossa, que explosão, mano. E depois vamos enviá-lo para o céu. Big words, Carter. Mas isso é o que você sempre fez, certo? Big, empty words. Empty words. Clive? Isso é você? Isso é algum tipo de ferro. O Kestrel Cult está morto. Isso seria muito conveniente para você, não é? Caramba, voltou o cara. Nós estamos terminando com a maneira fácil agora. O que? Essa era a introdução do game o tempo todo? Caramba. Beleza, pegamos a dinamite azul. Ok, vambora. Hum, passagem whistle. Bill, o que eu te disse sobre fazer barulho aqui? Felizmente, parece que ninguém quebrou nada. O que? O que? Quem ou o que era aquela coisa? Ele parecia te conhecer. Da próxima vez que eu o vir, vou me certificar de atirar primeiro. Foi Clive. Kestrel Cult. Uh, um amigo. Nós costumamos rodar juntos. Nós pensamos que o Mammon o matou. Talvez nós ainda possamos salvá-lo. Olha, talvez ache esperança para o nosso amigo, né? Eu espero que você não me curte, Carter. Mas isso foi bom de você. É. Essa coisa não é nosso amigo. Não é mais. O que aconteceu com ele nesse trem, mudou-o. De agora, nós precisamos manter nossos olhos abertos para isso. Shadow do Kestrel Cult. O Kestrel Cult, que era o cara que estava com a gente lá no trem, né? Bom. Enquanto isso, vamos nos encaminhar. Tinha um lugar não muito longe daqui. Um entrepostozinho com uma gerente jovem. O nome dela era Zeke. Com um gerente jovem. O nome dele era Zeke. Se bem me lembro. Será que ainda está por lá? Bom, será que o velho morreu há muito tempo e está lembrando de uma pessoa que nem viva, tá? Bom, eu vou encerrar por aqui, mano. A gente volta no próximo vídeo de Hard West 2. Beleza, então. E... Falou.